He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagado, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 O Z! Os outros! O moleque soubeu, eu sou! Agora sou eu e você, meu gostoso! Pula! 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 Tranquilo, filho! Agora é só a felicidade! Toma aí! Filho de uma puta! Rapaz, eu tô atirando! Que isso é o caralho! Filho da puta! Não pega o tiro! É porque... É foda, né? Às vezes a gente tem que... Saber que o jogo não quer que a gente jogue! É porque... É foda, né? Asa mastigada! Vão a essa mastigada! Oi! Puceta! Isso é um caralho! Vou perder, pô! Vou perder, eu vou perder... Eu não vou ganhar essa merda, não! É foda pro negócio ficar rodando que nem um caralho Ele não tem padrão É que nem um balão O balão tá rodando, não sabe a direção Porque se tiver o ventilador, foda o esquema todinho do jogo Rapaz, de novo, pra diagonal Tô pulando, botando pra direita Vai tomar no cu Ai, o cara pula, dá o pé Ele não pega o pé Eu não sei que porra é essa, véi De novo, de novo, vai tomar no cu Tem que levar um dano aqui, pô É um caralho Pronto, vai se foder Eu vou usar essa merda aqui mesmo E é isso aí Massa, massa pra caralho Não dá, porra, não dá É uma merda O cara volta, o cara volta logo Já sabe que tá ruim Foda, velho É foda É foda É um nível mais que foda É o caralho Caralho, rapaz Esse pirata É um merda Mas é um merda Filha de uma puta, meu irmão Ah, risadinha de vagabunda Tomar do seu cu Rapaz, não dá, véi Eu não sei que porra é esse Qualquer uma petra duas vezes o botão Ele não funciona, não Tem delay mental Essa porra desse jogo O escroto O cara volta pra pular primeiro Ele não vai Ele não vai Não sei o que vai ser Apertei o botão Ele não pulou Não sei porquê Não, não Tá bom Não vou discutir muito não Que é um videogame Vai tomar no cu Não tem muito coisa não, véi O cara aperta pra dar pé Ele não dá o pé O cara bota a boleira Ele não pula quando quer É foda, é Ele se governa Eu não governo ninguém Eu tô vendo que eu não mando nem mim Se essa porra por aqui mesmo Vai tomar no cu Vai entrar um caralho Vai tomar no cu Isso pro mapa, filho da puta Porra, esse pirata tá um filho de uma puta O bicho não morre nem capeste